Música Assim inicia a 13ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar a realizar-se em Gaza, que vai decorrer de 14 a 23 de julho. Xaixai e Macia acolhem pela primeira vez, onde cerca de 1.300 atletas de todas as províncias vão participar em oito modalidades, em destaque para o atletismo para surdos. Esses jogos têm um lema de esforço escolar, conservando a natureza.